Uyai moce, makajata, moce, makajikawong Desu unomuniri, unomudanirako Unomudanirako, unesimba Unesimba, unesimba Oh, Moussaça, Moussaça, cuidem de amor Na vagina, caulha, puxate, caminho de tua mão Moussaça, 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 Cangalino e Papo Oh, Moussaça, 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 Cangalino e Papo Amém. Te mutai, oh, te durai, oh, te durai, oh, de viseio, de viseio, de viseio, de iraxai. Amém. 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 Talvez, aham. Veja a parha e colco. Murcha 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 M Obrigado por assistir Tchau, tchau. Tchau, tchau.